Música E aí galerinha O que fala aqui é o Koutouro Ritukiri, para mais um vídeo para vocês, resolvido esse Ghoul and Fouls aí, um jogo que a Epic Gaming nos agressiu aí. Vimos aí a devolvedora, a produtora. O jogo infelizmente não tem tradução, mas vamos ver de qual é que é. O que é que é? O que é que é? O 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 que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Então ele tem o ataque fraco, ataque forte, esquiva, ele pula, não sei porque é isso, então vamos lá. Beleza. Não quebra. Ok. Não é um jogo pesado, tá, galerinha? É, eu tô jogando aqui, como vocês viram, que é uma qualidade gráfica em 4K. É a melhor possível, né? Aqui é para espruntar. Beleza. Beleza. Eu acho que esse aqui é um contra-ataque, né? Ah, se é, eu não tô conseguindo fazer não. Ah, ah, ah! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem que ficar aqui em cima. Não foi? Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, ele deu a chute no ar, véi. Ah, ele deu a chute no ar. 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 Ah, ele deu a chute. Ah, ele deu a chute. Ah, ele deu a chute no ar. Ah, ele deu a chute no ar. Ah, não tem nada. Não pega. Ah, ele deu a chute no ar. Ah, ele deu a chute no ar. Ah, ele deu a chute no ar. Não. Pois é, essa barra de sangue em cima aí é de um boss. Mas, aonde que ele está? É um personagem muito pesado. É um personagem lento. Então, vamos tentar outra cripto aqui. Tá, a gente tem quantos aqui? A gente tem bastante, hein? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que nós somos? Somos dez. Oh, não fiz nada, já perdi três, Vivi. Olha eu, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai entender, né? Mia Longplan, Lance Post Widow,plan clean up. Nice. Neat? Euro сохран. O que é isso? Opa, opa, cura, beleza. Beleza. Ah, qual é? Ah, velho, que sapo ladrão, mano. A gente que já mata esses deuses antigos aí. Ah, vamos tentar outro mapa aqui. É, mas com esses personagens pesados desse jeito. Complicado, né, meu jovem? Opa, 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 opa. Hum, entendi. Então a gente, o que a gente consegue... O que a gente consegue de recurso com outro personagem, a gente pode usar com os outros. Não é que um fica mais forte, é que a gente pode usar os recursos que o outro conquistou no mapa, né? Opa, opa, opa. Ah, o escudo já foi. Ah, que isso, cara? Cara, que força é essa que esses bichos, tá? Tá doido? Os bichos tão fortes demais. Tá roxa. Tá roxa. Tá roxa. Tá roxa. Aquelas. Tem-a. Tem isso, cara e monta-a da 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 a da... Tso. Tso. E o que é? Tem-a. Tem-a. Tem, tá. Tem. Tem. Ficou louco. Ah! Ah! Nossa, eu morri foi pra você, né? Olha, velho. Ele dá um tapa, derruba a gente. Nossa senhora. Ah, eu vou morrer pra você de novo, né? Tá doido? Que velocidade que tem ali. Tá doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. para reagir ou falta o que estou sentindo dos magos nossa, a gente tem uma fada de um mago aqui peça não é o sangue do boss, é o sangue dos inimigos quantidade de inimigos deve ter no mapa isso, errar vamos só errar isso, vamos errar que é maravilha eu ahhh velho, eu te falar com si Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.